A partir de 1980, nós começamos, portanto, a manifestar o Carraval Genuíno, o Carraval Guineense. O Carraval Genuíno, o Carraval Guineense é a manifestação dos nossos valores culturais. Começamos a difundir, a demonstrar durante os festejos, durante o nosso verdadeiro Carraval. O Carraval é uma cultura que nos conhecemos nestes nos ghelems, e nós invitarmos outros países que nos participam também para nos cultura, e que gostam tanto de nossa cultura. Carraval é cultura. E religioso também. e uma cultura que está na pirri, e um valor que está na pirri, para ver que não adotam o que você está no lado, não dizem uma cultura própria, para ver que a nós é africana, mas não sei realmente o que você faz. A CIDADE NO BRASIL